A morte chega cedo, pois breve é toda a vida, o instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou, e quem tem alcançado, não sabe o que alcançou. E a tudo isto a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto.